Oi, my friends! Hoje vim trazer um vídeo de maquiagem. Primeiro vídeo de maquiagem do ano, né? Primeira vez, né? Espero que a gente tenha um 2023 maravilhoso, com muitas novidades no canal. Vim trazer essa novidade da Eudora, base multi, né? É uma base líquida que tem oito benefícios em um produto, efeito mate, contradiosidade, FPS 15, 20 ml, my friends. Eu peguei na cor 25, tá? Eu vou testar ela hoje o dia todo, vou sair agora, né? Ela tem esse biquinho dosador, olha, essa cor é a 25. Nossa, ela, sabe quando a gente vai apertar, ela espirra. Olha, é a cor 25. Tem vários benefícios de tratamento, né? E controle de oleosidade, my friends. Da Eudora, tava na promoção, ela é R$24,99. Depois ela vai subir, tá bom? Ó, a 25 deu certinho com o meu tom de pele, olha. É um tomzinho, ó, mais neutro, um bege mais neutro, eu achei, olha. Passei desse lado, my friends, olha o tanto que ela cobriu, né? Vamos comparar, né, o lado que eu passei e o lado que eu não passei. Ela é bem molhadinha, a textura dela, é bem gostosa quando você passa, parece que você tá hidratando a pele, ó. Olha a textura dela, my friends. Peraí. Vou pegar aqui com o dedo pra vocês verem melhor a textura. Ó, não é tão fluida e nem tão cremosa, é meio termo também essa daqui. E esse bege é um pouquinho mais neutro com fundo, né? Não tem fundo rosado, não, tem fundo mais amarelado, esse tom de 25. O bom é que ela já tem FPS, né, também. Olha só, my friends, a diferença, né? De um lado para o outro, sem base e com base. Vou chegar mais perto com a base, sem a base. Deu uma cobertura leve, né? Agora vamos passar, né, outro lado. Que a olheira não tapou as olheiras, sabe? Mas cobriu até, é um pouco assim, sabe, os poros dilatados. É... Achei que deu uma cobertura legal para os poros dilatados. E eu gostei porque quando você tá passando, você sente uma hidratação na pele, assim. Uma coisinha mais geladinha, sabe? Deu certinho, olha. Eu vou puxar pra cá também, eu sempre costumo puxar pra cá. Mas deu certinho com o meu tom de pele. Olha, eu vou dar aquele zoom. Olha, deu certinho, my friends. A cor 25, ó. E mais de longe também. Acho importante vocês verem a cobertura de longe. Cobriu, né, a manchinha da testa. Deu uma cobertura leve para as olheiras. Eu vou ter que passar corretivo. Vou passar mais uma camada. É pra agitar bem antes de usar, tá? O prazo de validade fica aqui, ó. Bem, bem bom aqui. Não sai, né? Aqui tá escrito assim, modo de uso. Devido a alta concentração de componentes hidratantes, homogeneize bem até completa absorção na pele. Agite bem antes de usar. Tem que agitar bem, tá? Eu já tinha agitado ela. Mas agitei novamente. Vou passar outra camada pra você. Ela dá uma esguichada, sabe? A hora que você vai passar, sabe? Ela tem esse tom, my friends, pra vocês verem bem, ó. Puxado mais pro fundo. Meio amarelado e... Ó, e não sei se vocês estão conseguindo ver. É meio termo. Eu não achei tão alaranjada, não, my friends. Que tem uma base bem alaranjada, né? Achei o tom dela. Que casou bem. Eu passei bastante, olha. Não, caprichei, né? Não arde os olhos. Isso que eu gostei, né? Tem umas bases. Quando eu passo, já pronto. Que meu olho é bem sensível, né? Outra camada. Eu achei que cobriu mais agora as olheiras, olha. Vamos comparar? Vamos comparar essa parte aqui com outra camada e a outra sem. Achei que cobriu mais agora, né? Ó, as olheiras, tudo. Agora eu vou, né? Passar na outra parte também, my friends. Mais uma camada. Eu passei bastante, porque eu acho que é importante pra vocês verem bem a cor, né? Porque senão vocês vão falar, passou uma miséria de base. Aí quer que a base dure o dia todo. Não, tem que passar o tanto certo pra cobrir as imperfeições, né? Olha, my friends. Bem bonita a pele ficou. Eu gostei dessa base, porque eu achei que ela é bem hidratante, sabe? Ela demora um pouquinho pra secar, tá? Ela não seca na hora, não. Ela demora mesmo. Eu já tinha testado, né? Vou chegar aqui mais perto. Olha. E dá essa consistência de pele bonita, sabe? Pra pele madura vai ser ótimo essa base, né? Não vai marcar as linhas, né? Vou ficar agora são... Deixa eu ver o horário aqui. 10h42, tá? Vou sair agora, 10h42. E vou andar, né? Vou fazer tudo que tem que fazer. Vamos ver se ela vai abrir no nariz, se ela vai craquelar, né? Todas as informações necessárias pra vocês aí. Ela demora bem pra secar, ó. Ela tá um pouquinho úmida ainda, ó. Parece que ela é daquelas bases que demora pra secar e nem sei se ela vai secar. Mas eu já tenho que sair, my friends. Vou terminar a make aqui. Depois eu volto com o resultado completo pra vocês, tá bom? Até depois, tá? Não pulem o vídeo, tá bom? Voltei, my friends, desde as 9h, né? Com a base multi no rosto, né? Na pele. E fiquei até agora, que é quase 2h da tarde. Mais de 2h da tarde, né? Era 9h40, aquela hora. 9h10, 11h12, 1h, 2h. Ó, 5h com a base já, quase 6h com a base. Está assim a base, ó. Gostei os poros, não ficou muito aparente, né, ó. Ela, ela, eu achei que ela ficou, ela durou na pele. Só dei uma abridinha aqui, porque na área do nariz, minha pele, às vezes, é muito ressecada na área do nariz. E, às vezes, também, ela cria uma certa oleosidade. Daí, deu mais... Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui no nariz, ó. Ó. Mas não chegou a abrir, sabe? Só que é assim, minha pele, eu tenho que jogar um pouquinho de água micelar. Eu acho pra ela sugar, porque ela suga a base, minha pele. Tem áreas da minha pele que ela é bem oleosa e tem áreas que ela é bem ressecada, sabe? E essa área aqui do nariz é a parte que mais sofre aí no controle da oleosidade e da hidratação da pele. Por isso que ela ficou assim, ó. Com esses detalhezinhos pequenos aqui. Mas não achei muita coisa, não. Não mais, a pele ficou um vício, ó. A pele ficou assim, não marcou nada das minhas linhas, ó. Você pode ver que aqui, abaixo dos olhos, nem ficou aqui, ó. Porque, geralmente, acumula aqui, ó. Não acumulou nada, ó. Olha. Amei, my friends. Bom custo-benefício. A cor se adapta também no tonzinho da sua pele. Gostei desse biquinho também, econômico. É maravilhoso. E ela tem essa cor aqui. Vou fazer o swatch aqui pra vocês. Amei. Cheirinho dela também. Não é um cheiro ruim, é um cheirinho gostosinho. Até um cheirinho meio assim, das bases da Eudora mesmo. E ela tem esse fundinho amarelado, igual eu falei pra vocês, ó. Mas, na minha pele, neutralizou esse fundinho, sabe? Esse fundinho aqui, meio amarelado, meio alaranjadinho. Da cor 25, neutralizou na minha pele. Olha, vocês podem ver. Ficou show. Ai, eu amei, my friends. Valeu muito a pena. Custo-benefício ótimo, né? Bico dosador maravilhoso. Então, é isso. My friends não abriu, olha. Só ficou uns pigmentinhos, assim, chatos no meu nariz. Diz que meu nariz é assim, vocês sabem, já expliquei, né? Beijos, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Aqui vai ter muito teste legal de lançamentos Eudora, Boticário, Natura, Make B. Vou pegar Mary Kay também. Tô querendo pegar pra testar aqui no canal. Muita maquiagem top pra vocês aí, com todas as dicas. Pra vocês não perderem dinheiro. Comprar maquiagem é toa e deixar jogada aí, porque depois não gostou. Que ela fica craquelando, que ela fica abrindo na pele, tá bom? Beijo, se inscreve aí. Já deixa o seu like. Obrigada, tá? Tchau. Beijos. Lembrando que eu só não usei pó compacto, tá? Não selei ela. Tchau. Beijos. Até outro vídeo. Tchau. 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 Obrigado.